Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Maíra da Casa Mai e a gente vai hoje então para o 17º episódio do Pergunta para Mai. Vamos lá começar pela pergunta da ReUnderline, Thais Underline Lopes. Qual a diferença da copaíba destilada para a copaíba óleo resina? A destilada é mais potente? Essa pergunta é bem boa porque normalmente é uma confusão mesmo que as pessoas têm, né? Em relação até potência de produto. Olha, o que acontece é o seguinte, a diferença entre a copaíba destilada e a óleo resina é justamente na composição das moléculas que não são voláteis, tá? Porque quando a gente pega a óleo resina do jeito que ela sai da árvore, ela vem com alguns ácidos de terpênicos, entre o mais estudado acaba sendo o ácido copálico, que tem diversas propriedades que já foram estudadas em pesquisas, as propriedades antissépticas, anti-inflamatórias, anti-tumorais, anti-carcinogênicas, né? E quando a gente olha a parte volátil da óleo resina, que é justamente os óleos essenciais, a gente dá de cara com vários SESC terpênicos, entre o principal deles o beta-cariofileno, que também tem várias propriedades terapêuticas estudadas e muito semelhantes às propriedades até do ácido copálico. Quando você pega essa resina e coloca ela para fazer destilação, esses ácidos de terpênicos, que são substâncias não voláteis, eles desaparecem, então, do óleo essencial. Então, no óleo essencial só existem os SESC terpênicos. Então, quando a gente fala de qual que é mais potente, a palavra não é muito correta a gente falar em termos de potência. Porque, lembrando, a terapeuticidade de uma substância, ela nunca é dada pela sua composição química de per se. A potência, que seria, então, o quanto uma substância é terapeuticamente efetiva, sempre depende do tipo de uso que você está fazendo, para que tipo de situação de saúde, com que tipo de pessoa que tem as suas próprias idiosincrasias. Então, na verdade, a gente não vai classificar as duas substâncias como uma mais potente e a outra menos potente. A gente vai dizer que elas são diferentes. Agora, com certeza, a gente pode dizer que o uso da óleo resina talvez seja um pouco mais fácil, porque é um produto mais prontamente disponível, sobretudo se você vai para mercados que são atendidos por comércio popular, porque a óleo resina da Copaíba é vendida em garrafadas nesses comércios populares, e o óleo destilado acaba sendo um produto muito mais específico dentro da aromaterapia. Você não vai encontrar o óleo destilado nesses mercados populares que vendem a Copaíba em garrafada. Além disso, quando a gente fala sobre a óleo resina, como é uma substância bruta do jeito que saiu da árvore, as dosagens possivelmente também são mais tranquilas de serem utilizadas do que a Copaíba destilada, que por se tratar de um óleo essencial, em relação à quantidade de Sesc Terpenos que existe numa mesma gota, por exemplo, do produto bruto, que é a óleo resina, vai ter mais quantidade de óleo essencial numa gota de Copaíba destilada. Então impõe algumas dificuldades em relação à posologia. Mas enfim, não quero falar sobre potência agora, em termos de diferença, eles são quase que intercambiáveis. Hoje em dia está se descobrindo tanta coisa, mas a gente poderia dizer que num aspecto anti-inflamatório, nem anti-inflamatório eu daria para dizer, talvez nesse aspecto mais antitumoral, anticarcinogênico, talvez haja um bocado de pesquisa com relação aos ácidos de Terpenos da Copaíba, e na parte anti-inflamatória e antisséptica também, existe mais pesquisas talvez em relação à parte do Sesc Terpenos da Copaíba, mas elas são relativamente bem próximas. Agora, quando se vai fazer uma inalação, aí a gente tem que utilizar basicamente a destilada, porque a óleo resina você vai inalar, quer dizer, imagina se você colocar no aromatizador de ambiente, a óleo resina ela não vai evaporar tudo que precisaria evaporar e talvez você veja que nem evapora, né, porque você tem uma boa quantidade de moléculas lá que são muito pesadas. Então, para uma inalação, para uma aromatização de ambiente, sempre é mais interessante a gente utilizar a Copaíba destilada. Agora, em termos de propriedades terapêuticas, elas são bem intercambiáveis, dependendo, às vezes, de algumas especificidades, de interação medicamentosa, de tolerância, mas aí a gente teria que ver caso a caso. Bom, pergunta da Regina Stan Kevis. Além dos cursos de formação profissional, terão outros cursos presenciais? Regina, aqui em Curitiba, sim. Em São Paulo, não, porque a Casa Mai não atua com cursos presenciais em São Paulo, que é a tua cidade, né, mas aqui em Curitiba, até o Insuela, vem da Bahia para dar um workshop sobre sinergias e uma oficina de aroma em outubro. Tem os grupos terapêuticos, aromaterapêuticos, narrativas com óleos essenciais, que ocorrem a cada dois meses, sempre de 15 em 15 dias, dentro daquele pacote de dois meses aqui também, na Casa Mai. Eu devo dar um curso para uma turma de Campinas, também, que vem para cá, se se confirmar, isso vai acontecer no final de agosto, e pode ser que eu marque uma turma de aroma nidra. Além de que em agosto, aqui em Curitiba, vai ter uma turma, mais uma turma do Fundamentos da Aromatologia do Ibra, que também é presencial e já está marcado aqui. Essa agenda presencial da Casa Mai, você pode consultar no site, tá? Tem lá a agenda presencial, você vê quais são os cursos presenciais que estão agendados aqui em Curitiba. Lembrando que quando a gente tem alunos que vêm de fora de Curitiba e região, a gente sempre dá um desconto para eles, para ajudar um pouquinho nessa questão da viagem, né? Bom, pergunta da Vanessa Mantini. Oi, Maíra. Oi, Vanessa. Sempre li e ouvi que os hidrolatos deveriam ser puros, caso contrário, não receberiam essa nomenclatura. Porém, hoje eu vejo várias empresas denominando de hidrolatos várias soluções aquosas, que são misturas de hidrolato, óleo essencial, prata coloidal e outros. Então fica a pergunta, o que realmente pode ser chamado de hidrolato? A adição de conservantes e outros, interfere na nomenclatura? Bom, essa questão de nomenclatura, Vanessa, ela é primeiro uma questão de definição técnica, mas depois ela acaba sendo uma definição de mercado, tá? Então, na parte da definição técnica, o que a gente define como hidrolato, né? Ou água floral, ou água bioativa, ou hidrossol? É aquele subproduto da destilação, em alguns casos bem específicos, como por exemplo, na obtenção do hidrolato de rosas, né? No Marrocos, por exemplo, não é um subproduto, é o produto principal, né? O subproduto acaba sendo o óleo essencial. Mas, em linhas gerais, o hidrolato, então, é aquele subproduto da destilação, né? Que carrega alguns princípios ativos e hidrossolúveis da planta que foi destilada. Esse produto, quando ele é colocado no mercado, ele tem uma questão de validade bem complicada, porque você tem uma validade, talvez um pouco maior, mas muito parecida de uma água mineral, né? Ou de uma água destilada. É um produto que vai ter crescimento de micro-organismos à medida que vai passando o tempo. Além do que, ele não é uma substância estéreo, então ele é altamente suscetível à contaminação pelo manuseio, de modo que, talvez, algumas empresas sintam a necessidade de se colocar algum tipo de conservante dentro desse hidrolato. Quando a gente está falando de um hidrolato que vai ser utilizado como um aroma num alimento, numa culinária, né? Como se faz, por exemplo, na culinária indiana, o Lassi, como se faz na culinária árabe, na culinária libanesa, com os doces que levam água de rosas, água de flor de laranjeira, se quer que esse conservante, evidentemente, seja um conservante de grau alimentício. Quando a gente está falando da utilização desses hidrolatos na cosmetologia, se eles forem utilizados puros, a gente quer que ele também esteja dentro de uma validade, e aí é possível você colocar alguns conservantes que sejam de grau cosmético. A questão é que conservante que se coloca, né? É possível você colocar, por exemplo, conservante nenhum? É! Só que daí você tem uma questão de validade bastante séria para colocar esse produto no mercado. Então, o que acontece é que quando algumas empresas de aromaterapia optam por colocar algum tipo de conservante no hidrolato, elas estão, evidentemente, preocupadas que o consumidor delas não utilize um produto que, eventualmente, está todo lá cheio de micro-organismos, né? Todo contaminado. E aí, a decisão de que conservante que essa empresa vai colocar, evidentemente, vai ficar dentro dos seus objetivos de marketing. Então, se você pega, por exemplo, um hidrolato, como é o caso da LASL, né? Que vende, a LASL chama de hidrossol, que vende um hidrolato com prata coloidal, essa prata coloidal, ela tanto está fazendo a função de ser um conservante, quanto também está adicionando um potencial antisséptico ao próprio produto, que visa ser utilizado na pele, né? Então, a gente não vai descaracterizar isso como hidrolato pelo fato dele ter um conservante. Mas é sempre bom, e eu sempre gosto quando as empresas, de uma maneira ética, esclarecem o que existe dentro daquele hidrolato. Então, nesse caso, é interessante, né, que sempre esteja nomeado no rótulo que tipo de conservante que eles estão utilizando. Tem outras empresas, por exemplo, é o caso da Herbia, não sei se ela ainda faz dessa maneira, porque faz muito tempo que eu não compro os hidrolatos da Herbia, que eles utilizavam o próprio óleo essencial dentro do hidrolato como conservante. Então, eu me lembro que eu via, por exemplo, alguma vez era o titri como conservante, outras vezes era o absoluto de Benjoim como conservante. Então, isso não descaracteriza o fato de ser um hidrolato, embora acrescente não apenas uma conservação no produto, mas o próprio cheiro, né, desse óleo essencial que foi utilizado como conservante. É importante que isso esteja no rótulo. No caso da Herbia, quando eu consultei esses hidrolatos, essas informações todas estavam no rótulo. E aí, existem algumas empresas que, em vez de vender o hidrolato tal como ele é caracterizado, um subproduto da destilação, com a sua composição química específica, em substâncias voláteis, hidrossolúveis, acabam montando o que a gente, acabam fazendo o que a gente chama de um hidrolato montado. Pega uma água destilada, coloca um percentual, que é 0.00 qualquer coisa de óleos essenciais lá dentro, eventualmente põe um solubilizante ou não, eu não sei muito bem como é que elas fazem isso, e vendem isso como se fosse um hidrolato, ou uma água floral, uma água florizada. E aí, isso pode causar uma confusão na cabeça do consumidor, dele achar que isso é hidrolato, porque isso de fato não é. Quando você pega um óleo essencial e mistura numa água destilada, você não obtém um hidrolato, você obtém uma água aromatizada com óleo essencial. Agora, então, quer dizer, tem essa questão do que é tecnicamente o hidrolato, e do que é você colocar o hidrolato dentro do mercado consumidor, principalmente se for uma empresa que tem capilaridade nacional. Você precisa garantir, nas melhores condições, que esse hidrolato chegue íntegro, e aí a conservação acaba sendo fundamental. Essa questão de conservação, ela é bem... Ela não é muito polêmica, não, mas ela existe dentro de algumas empresas de aromaterapia, e eu me lembro muito bem quando o Robert Serrante veio aqui no Brasil, a convite do Grupo Essence, e até foi uma coisa que gerou uma discussão no curso que ele deu, porque ele estava comentando a respeito da alta suscetibilidade de oxidação dos óleos ricos em monoterpenos hidrocarbonetos, que são cítricos, mas ele também falou do titri, falou de curíferas e tal, que ele dizia que seria importante que as empresas comercializassem esses óleos com algum tipo de antioxidante. Aí não é conservante, né? É antioxidante, mas fica dentro dessa mesma linha do que se agregar nos óleos essenciais para que eles não cheguem estragados para o consumidor. Então, no caso, ele comentou sobre o que poderia ser a vitamina E, depois ele falou que poderia ser alguma outra substância, mas não disse que substância que seria, e ficou uma bateção de boca lá entre ele. Bateção de boca não, ficaram questionamentos entre ele e alguns donos de empresas que estavam presentes no curso. E aí você fica pensando, Puxa, se eu tenho óleo essencial cítrico, esse óleo essencial cítrico é colocado no mercado sem nenhum tipo de antioxidante, suscetível, portanto, à oxidação, porque ele vai viajar de avião, vai viajar de caminhão, ficar embaixo do sol, quando chega nos pontos de venda, se não for um ponto de venda especializado em aromaterapia, que entende como que o óleo essencial tem que ser conservado, de repente fica lá numa prateleira, que pega bastante calor, bastante luz da manhã, do sol. Será que não é melhor, então, ele ter realmente uma carga de antioxidante sem que isso inviabilize o uso do óleo essencial, porque é um antioxidante de grau cosmético, se for um óleo vendido como cosmético, ou antioxidante de grau alimentício, se for um óleo essencial vendido como aroma? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. A gente sempre tem que lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais e, basicamente, saiu de São Paulo para cima, estamos num país muito quente. Lembrando que o sul também faz muito calor, na época certa de calor, que é o verão. Então, talvez acrescentar antioxidantes, no caso de óleos essenciais, e conservantes, por exemplo, no caso de hidrolatos, seja uma questão importante para a gente garantir a segurança do consumidor. Então, acho que eu respondi a tua questão. É sempre assim, o que é a caracterização do produto enquanto uma substância química que foi isolada do vegetal conforme o método de extração e o que é a colocação desse produto sem nenhum tipo de adulteração no processo de obtenção dele para que ele se mantenha íntegro no ponto de venda até que chegue na mão do consumidor. Tá bom? Agora, prata coloidal é legal, hein? Não é ruim, não, de ter no hidrolato. Vamos lá. Genara dos Santos. Para tratamento e cura de ter sol, qual o óleo essencial indicado e a forma de tratamento? Compressa? Via oral? E aí, tá falando que ela já fez uma consulta, usou uma pomada antibacteriana, a infecção já tá curada, mas ainda tem um pequeno inchaço nos olhos. E depois, tem uma pergunta bem parecida do Rafael Augusto Maciel que fala também sobre uma questão do aparecimento, acho que de uma bactéria também, no olho direito, que tá cuidando com medicina tradicional, outros elementos, e queria saber sobre a questão do óleo de camomila, se pode ser utilizado, titri, tudo isso mais. Olha, existe uma coisa que a gente sempre aprende, e eu ensino isso pros meus alunos, é que óleo não se combina com óleo, com óleo. Óleos não combina com óleos. A gente nunca aplica óleos essenciais nos olhos, né? É claro que eu tô falando de enfiar o óleo essencial lá dentro do olho, né? Agora, como você não controla muito, né, se o óleo essencial vai pro olho, não vai pro olho, quando você aplica aqui perto, de um modo geral, a gente não trata essas questões oculares com óleos essenciais. Existem exceções? Existem. Vocês vão ouvir falar alguém que pegou um óleo essencial, misturou numa certa quantidade de, sei lá, de água, chacoalhou, chacoalhou, aplicou no T-Sol aqui pertinho, e não aconteceu nada? Vocês vão ouvir milhões de histórias. Mas acontece que o Pergunta pra Mai não é uma consulta, o Pergunta pra Mai são orientações gerais. E as orientações gerais, elas são dadas genericamente, primando sempre a segurança e o que existe dentro da literatura. Então, se fosse um atendimento, aí sim eu poderia dizer se pode ou não pode utilizar. Mas a informação generalizada que a gente dá é que questões oculares são tratadas com hidrolatos, dentro da aromaterapia. E aí, por exemplo, se a gente pega a formulação de T-Sol do Jean-Philippe Zahalcar, que é um farmacêutico francês, ele normalmente usa o hidrolato de louro, o hidrolato de murta, que é o meu tipo Cineol, em banhos, né, nos olhos, ou então em compressas que você deixa lá e faz umas três vezes ao dia. Mas poderia ser um hidrolato de titri, poderia ser um hidrolato de camomila, poderia ser um hidrolato, por exemplo, de olíbano, de pausanto, poderia ser um hidrolato, por exemplo, de mortelle, pra esse inchaço. Então, normalmente, a gente trabalha com os hidrolatos mesmo, tá? Daí a importância de você utilizar um hidrolato puro, porque imagina que você pega um hidrolato que já tá com crescimento bacteriano e enfia no teu olho. Viu que perigo que dá, né? Ah, Gabi, sabe que eu me lembrei de uma pergunta que fizeram, mas eu não sei se foi, eu me lembrei, eu nem lembro quem que fez. Acho, não sei se foi no meu Instagram. Mas é alguém que perguntou pra mim por que que eu falo titri em vez de melaleuca. Você viu essa pergunta? Não? Então eu vou responder. Porque eu aprendi titri. Se eu tivesse entrado em contato com esse óleo pela primeira vez com ele e tivessem me ensinado que aquilo é óleo de melaleuca, possivelmente eu estaria sempre utilizando a palavra melaleuca em vez de titri. Então eu uso óleo de titri quando a gente pega a associação de produtores de titri da Austrália. Eles falam titri, eles não falam melaleuca oil trade, ele é titri trade, né? Como é que é? Na verdade é titri Australian, titri association, qualquer coisa assim. Então no mercado mundial é titri. Agora o que acontece é o seguinte, quando a gente fala melaleuca, claro que já se convencionou dentro do mercado de aromaterapia que melaleuca é a melaleuca alternifolia, que é o titri. Só que nós sabemos que existem outros tipos de melaleucas, como é o caso, por exemplo, da melaleuca quinquenevea que é o óleo de niauli. Então, tecnicamente, se a gente fala assim, ah, usa óleo de melaleuca, qual melaleuca? Bom, se você está no Meitier, você sabe que estamos falando do óleo de melaleuca alternifolia, que é o titri, porque quando a gente vai falar do niauli, nunca ninguém fala melaleuca, todo mundo fala óleo de niauli. Então, a gente até poderia argumentar que seria mais correto do ponto de vista de um jargão, você usar titri em vez de melaleuca para não se confundir com os outros tipos de melaleuca. Também tem mais uns três, pelo menos. Agora, a verdade é que se a gente fala titri para alguém que não está dentro da aromaterapia, vai achar que nós estamos falando da camélia sinensis, que de fato é a árvore da qual se faz chá, chá preto, chá veja, mas eu falo titri porque é titri em tudo quanto é lugar. A francesada às vezes se traduz, eles falam assim, árvore do chá, árvore a tê. Em alguns livros você lê, está escrito assim, mas aí do ladinho do parente sempre vem assim, titri. Bom, Andréia da Lazuana, o uso de óleos essenciais em crianças deve ser intercalado de quanto em quanto tempo? Seja puro na difusão ou diluído na massagem, o tempo é o mesmo? Qual o período de tempo mais seguro? Andréia, olha, é o seguinte, esse tipo de pergunta é aquele tipo de pergunta que não dá para responder se a gente não souber que óleo que está sendo utilizado, em que dosagem que esse óleo está sendo utilizado, com que criança, idade, condição de saúde, medicamentos que toma ou não toma, que tipo de doença está sendo utilizado. então não tem como a gente falar de regras gerais nesse sentido. Agora, de um modo geral, como eu já tinha falado em alguns outros vídeos do Pergunta para Mai, quando nós falamos de aromatização do ambiente, para adultos a gente fala de um período de 10 a 15 minutos, eu prefiro assim, mas vamos supor que você estenda para meia hora, por duas, três vezes ao dia, não tem que ficar inalando o tempo todo. Então, para a criança, é uma coisa, se for colocar no ar ambiente, primeiro tem que saber para que você está utilizando. Está utilizando para ajudar no sono, está utilizando para ajudar numa situação comportamental, está utilizando, por exemplo, para fazer uma sepsia no ar, numa época de mais gripe, está colocando para promover, por exemplo, respiração um pouquinho melhor. Então, assim, sem definir o escopo, é difícil a gente dizer o que seria seguro. mas eu diria que é sempre pouco, cinco minutos, duas vezes ao dia, mas vai depender de que óleo essencial que é, a quantidade que se colocou. Se for colocar menos, talvez dê para estender por 15 minutos. Na questão de massagem, também, evidentemente, que vai depender do problema. Se você tem um problema que você precisa fazer um tratamento de ataque nessa fase aguda, eventualmente, a gente vai, dependendo do óleo, dependendo da criança, dependendo da idade dela, do peso corporal, das questões de anamnese dela, dependendo da posologia, eventualmente, você usa cinco vezes ao dia. Então, mas normalmente, massagem, você vai usar duas vezes ao dia, às vezes, é uma vez ao dia. Então, realmente, depende muito. Não dá para a gente dar esse tipo de informação sem, de fato, a gente saber que óleo, em que posologia e que tipo de criança. Agora, o que eu sugiro que você faça? adquira um desses livros aqui, que a editora Lazo lançou. Então, a gente tem esse que é o Cuidando dos Filhos com Óleos Essenciais, da farmacêutica francesa Daniele Festi. Esse livro foi um livro que eu traduzi. E aí também tem esse outro livro aqui da Anne Lohr, que é o Aromaterapia para o Pequenos. Quem traduziu foi a minha colega que também era uma terapeuta Renata Abadim. E esses dois livros trazem muitas formulações para os principais problemas de saúde que acontecem com crianças. O livro da Daniele Festi, ele é mais robusto, ele é mais difícil de ser lido, ele traz muitas informações complementares, ele traz também formulações de chá, de homeopatia, e ele é muito mais medicão, assim, medicalizante, né, em termos do que utilizar de óleos essenciais, por conta da própria abordagem farmacêutica da Daniele Festi. E o livro da Anne Lohr, eu acho ele muito mais gostosinho e simples de ler, mesmo porque ele é todo ilustrado, tal, com imagens coloridas, então ele é um livro que eu acho que ele é mais acessível. E aí, quando a gente observa os autores que trabalham com crianças, as posologias sempre são pequenas, mas a duração de tratamento raramente passa uma semana, raramente. Claro, em alguns casos há necessidade, de fato, de você eventualmente fazer um tratamento prolongado de 21 dias, né, às vezes você tem tratamentos para vermes, principalmente, você faz por três semanas, interrompe uma semana, faz por três semanas, depois volta na próxima lua que é igual, então, mas é muito raro a gente trabalhar realmente com coisas que ultrapassem uma semana. Mas, eu acho que você consultando esses dois livros, você vai ficar com mais segurança para trabalhar com crianças, tá? Bom, Maria Maria, Oi, Mai, Oi, Maria Maria, você é Maria Maria e eu sou a Mai Mai. Maíra, Maíra, será que você poderia falar um pouco sobre o que são absolutos e se possuem a mesma atuação dos óleos essenciais destilados? Bom, absolutos são substâncias voláteis, aromáticas, mas que elas são retiradas do vegetal por um outro processo de obtenção que não a destilação por arraste de vapor de água ou hidrodestilação, por exemplo, eles são obtidos pela extração com solvente. Quando você joga um solvente numa planta, por exemplo, um hexano, que é um derivado do petróleo, todo vegetal ele acaba se dissolvendo e é como se você obtivesse uma espécie de uma grande sopa com tudo que está dentro da planta. Então você tem a fração voláteo aromática da planta que são seus óleos essenciais, você vai ter também as ceras, os pigmentos e alguns outros tipos de componentes. E aí quando você tem essa diluição, essa dissol... Como é que a gente fala quando você dissolve é uma dissolvição? É? Eu também não sei, né? Quando você pegou esse solvente, jogou lá no tambor, né? E aquilo tudo dissolveu, eu não sei como é que fala isso. Então você é como se você obtivesse uma espécie de sopão. Só que aquilo ali não dá pra você utilizar evidentemente porque está lotado do solvente. Então você tem que fazer com que esse solvente evapore. Bom, depois que esse solvente evaporou, o que sobra é uma espécie de massa, como se fosse uma pasta semissólida, que lá você tem ceras, pigmentos, ainda tem alguns outros resíduos sólidos e você tem a parte volátil da planta que são os óleos essenciais. Essa pasta semissólida que sobra depois que você volatilizou o solvente do processo é chamada de concreto. Esse concreto já é um produto que pode já ser incorporado em algumas formulações cosméticas como, por exemplo, perfumes sólidos. Só que o que se quer na verdade é tirar toda essa parte sólida do concreto para ficar apenas com a parte líquida que acaba sendo então a parte volátil que são os óleos essenciais da planta. Aí você faz uma... você utiliza álcool nesse momento para você poder fazer a separação dessas duas frações e aí posteriormente você evapora esse álcool e finalmente então você obtém o que é chamado de absoluto que é justamente essa parte volátil da planta. Só que a diferença na composição química é que quando você tem uma destilação com a racha-vapor o tipo de substâncias que aparecem sempre são as substâncias voláteis e substâncias que conseguem evidentemente sobreviver à degradação se preservar a degradação causada pelo próprio vapor de água. Agora quando a gente vai olhar a composição química de absolutos como não houve primeiro como foi uma extração feita à temperatura ambiente como não houve a participação de água você acaba tendo componentes voláteis no absoluto e até componentes não voláteis no absoluto que não aparecem dentro do óleo destilado. Um exemplo bem banal e bem comum para dar para você é o caso por exemplo do álcool fenetílico que está no absoluto de rosa marroquina que é a damascena mas não aparece na rosa destilada que é o oto de rosa. Então justamente porque esse álcool ele se degrada com a destilação então o que acontece é que o absoluto ele não cheira exatamente igual a um óleo essencial e evidentemente que ele terá algumas propriedades que serão diferentes por conta dessas outras substâncias que não aparecem dentro do óleo destilado. Por consequência as indicações elas sempre serão diferentes. Agora acontece que a utilização de absolutos dentro da aromaterapia é uma questão assim que alguns óleos a gente sempre utiliza absolutos porque eles não são não são feitos através da destilação é o caso de jasmin é o caso de baunilha por exemplo é o caso de benjoim né e aí a gente então assim pensa ah existe um jasmin destilado? Não, não existe então tanto faz saber que tipo de uso que você daria para um jasmin destilado já que ele não existe e aí a outra questão quando a gente fala de absolutos dentro da aromaterapia é porque você tem a preocupação de existir algum resquício do hexano dentro do óleo essencial desculpa dentro do absoluto é claro que isso tudo é muito controlado pela indústria porque o hexano é uma substância tóxica tanto quanto na atmosfera quanto cancerígena no uso em contato com o organismo então existem níveis mínimos que são obrigatórios de serem cumpridos para que o produto não se torne tóxico né então evidentemente que você teria que olhar essa questão também porque tem alguns aromaterapêutas que se eles vão seguir mais uma linha alquímica da espagiria eles não vão querer utilizar um produto obtido com solvente eu até comentei isso em algum outro pergunta para a Mai também eu falei sobre isso eu estava até ali na parte das apostilas dizendo que daí você não tem o componente acho que foi quando eu falei do cisto não da lavanda absoluta quem me perguntou foi a Carol Avone essa que fez essa pergunta para mim quando se eu posso da oligoaromaterapia procurem no youtube o vídeo que eu falo de oligoaromaterapia eu respondi essa pergunta ah não mas não foi sobre absoluto lembrei eu estava falando sobre limão e aí a Carol perguntou para mim se o limão destilado e o limão prensado teriam o mesmo efeito dentro da oligoaromaterapia então veja que acontece a mesma coisa com os absolutos e com os destilados como o processo de extração com solvente ele não sutiliza a substância do vegetal então talvez isso não seja uma aromaterapia nas suas origens alquímicas agora dá diferença em propriedades sim inclusive em propriedades terapêuticas você pega óleo resina de alecrim que na verdade é uma extração com solvente ela vai conter vários ácidos que tem um potencial antioxidante muito superiores do que por exemplo o óleo essencial não vão conter alguns outros componentes como no óleo essencial que podem ser tóxicos para algumas pessoas que é o caso da cânfora então a gente tem que olhar caso a caso para ver o que acontece entre um absoluto e o seu correspondente na destilação lembrando que tem algumas plantas que a gente utiliza os óleos essenciais dela e que sempre foram obtidos por extração com solvente caso de jasmim caso de caso de baunilha por exemplo você pega uma lavanda absoluta ela não tem um aroma floral frutal ela tem um aroma herbal a cor dela inclusive é esverdeada e é um absoluto que pode ter uma questão de sensibilização na pele muito maior então varia sim tem bastante diferença agora se a gente estiver falando do ponto de vista da aromacologia da perfumaria assim os efeitos aromacológicos aí é mais ou menos equivalente Elisângela Otani muito obrigada por responder de nada como funciona o grupo aromaterapêutico vai ser online então esses grupos aromaterapêuticos narrativas com os óleos essenciais eles vão acontecer simultaneamente em Curitiba e também online então a gente vai ter gente em sala e gente pela internet vai funcionar como um grupo de escrita terapêutica só que aromaterapêutica os alunos os alunos não os participantes dessa oficina desse grupo terão um texto de trabalho esse texto de trabalho ele será reescrito e nos pontos de inflexão da sua própria narrativa buscando o seu próprio monomito os óleos essenciais virão como auxiliares então basicamente assim trocando em miúdos é uma oficina onde a gente vai ler reescrever uma história para trabalhar os nossos próprios conteúdos emocionais utilizando os óleos essenciais como suporte nos pontos de inflexão que são justamente as etapas da jornada do herói do Campbell e a gente vai utilizar também como pano de fundo as histórias curativas da Nancy Mellon que escreveu um livro que se chama Body é... ai não me lembro como é que é em inglês mas em português se chama O Corpo... O Corpo que Fala acho que é isso tá? tem informações no site da Casa Mai o primeiro grupo porque assim os encontros eles vão acontecer durante dois meses um encontro a cada 15 dias então são quatro encontros no total o primeiro grupo acontece agora dia 12 de março e vai março até abril aí depois abril, maio, junho tem outro grupo aí júri eu acho que não tem aí tem agosto, setembro e depois tem outubro, novembro tá? é legal pra quem quer treinar a escuta terapêutica e pra quem não tenha treinamento em psicoterapia e precisa aprender a enquadrar o seu atendimento de psicoaromaterapia dentro de um frame que conduza essa escuta terapêutica né? então é basicamente pra isso pra você treinar a sua escuta terapêutica Cláudia Santana o curso feito por horas contribui pra contar com a aromaterapia profissional conforme o que for fazer dentro da aromaterapia? o Cláudia eu acho que quando você fez essa pergunta eu tava falando justamente sobre os grupos aromaterapêuticos mas olha só é... dê uma olhada na página da Abra Aroma no Facebook então Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia e procure lá uma transmissão ao vivo que nós fizemos pra falar sobre a Certe Aroma que é a Certificação Nacional em Aromaterapia e lá a gente explica como é que vai funcionar essa questão da contabilização das horas, tá? em breve a gente deve lançar um manual pra falar sobre isso mas lá já deve te dar uma boa ajuda sobre como é que vai funcionar tá? bom pergunta da Jerusa Piccolo ela quer saber se eu posso falar um pouco mais sobre as notas aromáticas na aromaterapia do ponto de vista da psicoaromaterapia como é que as notas se influenciam na psicoaromaterapia como por exemplo notas de topo de meio e de base Jerusa, olha só eu já respondi essa pergunta no episódio 13 tá? então quando a Carmen Sol me fez uma pergunta sobre isso que é exatamente a sua então eu vou pedir pra você rever o episódio 13 que tá lá respondido bom Ederson Gilo 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 é isso? Gilo Gilo é Gilo Gilo aí desculpa Ederson ou é Emerson pode ser Emerson também Maíra há referências bibliográficas pra oligoaromaterapia? nenhuma isso aqui é o que a gente chama na tradição hindu de transmissão parampará ou parampará e mestre discípulo recebido meu mestre tradição oral não tem nenhuma referência tá? muito menos científica né? bom Denise deixa eu ver o que ela perguntou ah sim quanto ao óleo de gerânio bourbon e outros que atuem nas glândulas supra-renais eles podem ser utilizados à noite eles elevam a pressão arterial que outros óleos poderiam ser utilizados né? Denise a questão é o seguinte normalmente existem alguns óleos essenciais que eles são tidos como é eu vou ter que falar um pouco da parte mais sutil pra depois voltar na tua pergunta que é um pouco mais de farmacologia existem alguns óleos que são considerados mais yang mais tônicos que normalmente a gente utiliza né? como um auxílio pros estados melancólicos pros estados depressivos pros estados de apatia né? tal justamente por esse seu caráter bastante energizante e tonificante o gerânio com as suas diversas espécies né? o gerânio bourbon gerânios comuns né? eles normalmente são utilizados dessa forma existe pesquisa por exemplo feita com mulheres na penopausa de massagens com gerânio pra tratamento de estados depressivos isso porque o gerânio ele de fato tem uma atuação nas glândulas supra-renais parece que é o geraniol então que acaba fazendo isso e a gente sabe que melhorar o tônus da noradrenalina como é que chama? tônus noradrenérgico norafé qualquer coisa assim é importante nessas questões de fato quando você tem esses estados depressivos e até mesmo em alguns estados de ansiedade outro tipo outra categoria de moléculas que acaba também tendo esse impacto dentro do córtex adrenal acabam sendo os olhos que são ricos em pinenos é por isso que a gente sempre fala ouve falar na aromaterapia do uso de pinheiro do espruce negro que é a pica mariana o pinheiro que é o pino silvestre o próprio junípero que é o junípero os comunes como olhos essenciais em depressão pós-parto nas astenias nos estados melancólicos nos estados depressivos isso é muito utilizado principalmente o espruce negro e o pinheiro silvestre e existem algumas pesquisas que foram feitas em modelo animal mostrando que em determinado tipo de situação experimental com animais em gaiola pode ser que no longo prazo para o modelo animal de fato alguns desses olhos essenciais aumentem a pressão agora não existe nada de muito comprovado sobre esses olhos essenciais aumentarem a pressão no caso de seres humanos só que o que que acontece quando a gente fala de pressão arterial a gente está falando de um componente dentro do nosso organismo que é altamente suscetível a tudo não existe a tal da síndrome do jaleco branco que a pessoa só de ver alguém que só saber que vai medir a pressão a pressão não aumenta então quando você vai bom além desse efeito que é um efeito psicológico a gente sabe que no dia a dia a nossa pressão ela fica oscilando então quando você entra com alguns olhos essenciais vamos imaginar que você entra com o óleo essencial esporadicamente eu não me lembro assim de casos que tenham impactado da pessoa ter usado uma única vez um óleo essencial e ter passado mal por conta do óleo essencial e também nem dá pra saber se foi por conta do óleo essencial porque vamos imaginar que a pessoa ela tenha pressão alta e seja uma pessoa que tenha uma natureza por exemplo um pouco mais ansiosa ela usa um óleo essencial que de repente é um óleo essencial que aí sim pode ser que altere um pouquinho o ritmo cardíaco ou de repente faça ela ficar um pouco ruborizada porque esse óleo essencial aplicado na pele é é é deu uma certa sensibilização cutânea ou irritou um pouquinho ou de repente o cheiro trouxe alguma memória que não fez com que ela se sentisse muito bem ou de repente irritou o nariz ela já ficou preocupada se isso pode dar um ataque de sinusite um ataque de asma então vai que o componente aromacológico daquele óleo essencial tenha despertado alguma emoção negativa isso pode fazer com que ela tenha um aumento de pressão né agora pra saber se foi o óleo essencial ou se foi a sugestão aromacológica que foi interpretada dessa maneira por essa pessoa que já tem uma personalidade mais suscetível a isso como saber o que que acontece né então na verdade assim o fato simplesmente dele ser um tônico das supra-renais não obrigatoriamente significa que ele vai aumentar a pressão mas pode ser que ele aumente né e você pode ter um óleo essencial sedativo que se de repente é é dá uma por exemplo uma pequena queda de pressão na pessoa e a pessoa fica assustada imediatamente aumenta a pressão então essas questões elas são todas muito difíceis da gente colocar né agora sim existe a possibilidade de né sobretudo com os pinenos né os aromaterapeutas franceses como Dominique Bondu Dominique Zahalcar a Daniele Festi todos eles sempre falam da utilização de óleos ricos em pinenos no tratamento das hipotensões né mas por outro lado não fazem uma contraindicação a quem é hipertensivo pelo menos não no uso bem pontual de um tratamento curto né agora quando a gente fala desses óleos como gerânio o gerânio sim é um óleo essencial que pode atrapalhar o sono à noite né mas você pega por exemplo o pinheiro pra muitas pessoas o pinheiro é altamente relaxante altamente sedativo porque o pinheiro ao mesmo tempo que ele tem pinenos que são tônicos né das glândulas supra-renais e meróleo o tônus noradrenalina sempre é difícil falar essa palavra relacionada a noradrenalina por outro lado tem pessoas que relaxam muito com os óleos essenciais como por exemplo o pinheiro ou pinheiro negro ou espruce negro né que é a pica mariana porque são óleos que contêm outros componentes que vão atuar em outros sistemas então essa coisa da psicofarmacologia dos óleos essenciais ela é bastante complexa e não é apenas porque um óleo tem uma ação tonificante em determinada região do nosso sistema nervoso em determinada glândula desse eixo endócrano todo nosso que ele obrigatoriamente vai proporcionar um efeito em detrimento de outro porque tem que ver o balanço no total como que as coisas estão funcionando tá agora se você já observou que com a utilização do óleo de gerânio a pressão aumenta minha sugestão é não use mais né passe para outros óleos essenciais agora eu tenho por exemplo relatos de pacientes de alunos que utilizam óleos que são teoricamente estimulantes do sistema nervoso e não acontece absolutamente nada com a pressão deles por outro lado usam óleos que teoricamente são óleos vasodilatadores e a pressão sobe é bem difícil da gente avaliar isso viu bem difícil mesmo tá bom aí uma sugestão da S Ifenegi acho que é isso né o usuário dela pedindo uma aula no youtube sobre lavanda e lavandinha tá anotada a sugestão Rosângela e Daniela agradecendo as respostas eu que agradeço o envio e aí pra terminar nós vamos de novo falar de lavanda nunca há tempo suficiente pra se falar tudo que é necessário sobre lavanda e a Elisângela é isso ou é só Elisã? é aquela que você falou a Eli ah é a Eli espaço Zã é esse que é o usuário dela isso tá certo me mandou pelo messenger a seguinte questão ela me pergunta se é possível que uma mesma lavanda langustifolia de marcas diferentes possa dar efeito diferente por exemplo eu compro uma lavanda lavanda langustifolia da marca X compro uma lavanda langustifolia da marca Y e compro uma lavanda langustifolia da marca Z uso em momentos separados cada uma das três e observo que cada uma das três teve um efeito diferente aí ela me pergunta se isso é possível bom Eli o que eu tenho para falar para você é o seguinte quando a gente olha para a composição química dos óleos essenciais a gente sabe que nunca um óleo essencial será igual ao outro nem mesmo se o óleo essencial for colhido no mesmo local na mesma hora e só que daí você faz a destilação desse óleo num dia e pega o resto da planta que sobrou e faz a destilação no dia seguinte já vai ser diferente a composição química de um lote para outro apenas pelo fato de não terem sido destilados no mesmo dia vamos imaginar que você destile no mesmo dia o mesmo lote só que numa destilação você aplica um vapor X aí na outra destilação você aplica um vapor X.2 pronto já vai dar a diferença novamente na composição de óleo essencial então os óleos essenciais eles nunca serão bioquimicamente pelo menos nos seus componentes minoritários idênticos posto isso nós poderemos dizer que na teoria sempre os óleos que são diferentes de marca diferente de produtor diferente de destilação diferente de períodos de coleta diferente sempre poderão dar teoricamente efeitos diferentes no entanto nós sabemos que existe uma padronização dos óleos essenciais sobretudo no que se refere aos componentes que são majoritários nesse óleo essencial ou então aqueles componentes que por serem minoritários mas terem um efeito conhecido devem aparecer numa quantidade pré-determinada dentro dessa padronização essa padronização normalmente quando ela é feita ela estabelece percentuais mínimos e máximos daquelas substâncias elencadas para aquela espécie botânica o fato de que existem normas padronizantes dos óleos essenciais a própria razão por exemplo das normas da ISO de óleos essenciais existirem nos aponta para uma certa manutenção daquele perfil aromático daquele óleo essencial apesar dessa diferença bioquímica que acontece de safra ou de método de destilação ou seja lá o que for e nos aponta para uma certa manutenção de efeitos terapêuticos de um óleo essencial que seguem aquele tipo de padronização então mesmo que haja pequenas diferenças na composição bioquímica uma certa padronização poderia garantir o efeito terapêutico que se espera naquela condição de uso com aquele óleo essencial é dessa maneira que alguns medicamentos fitoterápicos são colocados no mercado se faz uma padronização de níveis mínimos e máximos daqueles marcadores que foram estudados para aquele medicamento fitoterápico então quando nós estamos falando de lavândulas angustifólias que seguem uma padronização por exemplo da ISO seria de se esperar que esses óleos tivessem um efeito terapêutico igual independente da marca que você estivesse utilizando estou considerando que essas marcas estão vendendo óleos lavando langustifolia dentro de uma padronização por exemplo ISO se estamos com três óleos que estão seguindo a mesma padronização ISO por que dar efeito diferente pode ser porque a pessoa que utilizou esse óleo essencial tem uma sensibilidade a componentes de percentual minoritário pode acontecer pode é comum não se não for isso pode ser que o momento em que a pessoa utilizou esse óleo essencial foram momentos diferentes que fizeram com que aquela bioquímica batesse diferente dentro do seu organismo né então a gente sabe que a maneira como é utilizado o óleo o dia em que é utilizado como que está o teu organismo naquele momento pode fazer com que ele tenha um efeito diferente dentro do seu organismo agora vamos imaginar isso então isso são as situações que podem ter acontecido se estivermos falando de lavândulas angustifólias que independente da marca estão seguindo a mesma padronização só que isso é eu duvido que tenha sido isso o que eu acho que é mais provável que esteja acontecendo é que nós estamos lidando com lavandas que embora sejam angustifólias não são lavandas padronizadas por que que eu acho isso porque aqui no Brasil não é muito só no Brasil não é um pouco meio que fora também quando a gente fala de lavando angustifólia nós estamos falando quase sempre de um óleo essencial que foi retificado a lavanda ela precisa entrar no mercado com determinada quantidade de linalol e acetato linalílico é uma norma da ISO quando você obtém uma lavanda que não chega nessa padronização normalmente esse óleo entra no mercado retificado porque senão ele não tem saída no mercado idealmente como é que se quer que se faça como é que se quer que essa retificação seja feita por uma destilação a vácuo quando isso não acontece o que que se faz se acrescenta por exemplo linalol e acetato linalílico ao óleo essencial que foi obtido pela destilação normal se quer que esse linalol e esse acetato linalílico que foram acrescentados sejam de origem natural e em sendo de origem natural se quer que seja pelo menos com o mesmo excesso enantiômero da substância como existe na lavanda a gente sabe que linalol por exemplo tem dois isômeros né então se você pega por exemplo esse linalol de uma outra planta e esse isômero não está determinado quanto que tem de um quanto que tem de outro e isso é colocado no óleo essencial de lavanda retificado pode ser que você tenha uma lavanda que dá um efeito terapêutico diferente porque a gente sabe que isômeros diferentes dão efeitos terapêuticos diferentes e aí pode acontecer a situação de que esse linalol e acetato linalílico sejam acrescentados no óleo mas sejam de origem sintética o que também dá uma zica na questão dos isômeros porque daí a gente vai ter uma mistura racêmica e aí você vai ter efeitos terapêuticos diferentes então isso se nós não estivermos falando de uma lavanda de uma lavanda pura bom a maior parte dos óleos de lavanda então no mercado são óleos retificados então talvez essa diferença na percepção do efeito que você tenha tido é porque você não estava de fato lidando com lavandas iguais outra coisa que pode ter acontecido é que talvez em uma das marcas que você utilizou essa lavanda angustifolia não seja uma lavanda angustifolia retificada seja um lavandinha adulterado com linalol e acetato linalílico e aí você evidentemente que vai ter uma uma um efeito terapêutico uma percepção do efeito diferente porque não se trata do mesmo óleo essencial além disso pode ser que com alguma dessas marcas que você utilizou você estivesse lidando com uma lavanda angustifolia de grande altitude que quando é francesa é chamada de fina fina é uma denominação de terroir francês ou então uma lavanda de grande altitude de algum outro país que produza esse tipo de lavanda como é o caso da Bulgária tem lavandas também dessa maneira lá na Inglaterra então quando você trabalha com uma lavanda fina em comparação de terroir francês com uma lavanda por exemplo retificada pode ser que haja de fato diferença dentro do seu dentro do efeito terapêutico então assim o que eu acredito que tenha sido eu acho que é muito menos provável que seja uma sensibilidade sua a componentes minoritários acho que entre ser uma sensibilidade a componentes minoritários e ser uma questão de quando você usou eu acho que quando você usou pode dar muito mais diferença no efeito do que componentes minoritários em se tratando de uma mesma lavanda que é padronizada entre as três marcas e entre você ter utilizado óleos de três marcas que são óleos padronizados eu aposto muito mais em você ter utilizado em algum momento em alguma dessas marcas um óleo que foi retificado ou adulterado ou então um óleo que geograficamente não foi definido portanto a composição química dele é diferente é fica meio confuso né a Gabi tá falando chega de falar Maíra cansei mas o que eu posso fazer a pergunta é extremamente complexa né é bem difícil essa pergunta tem certas coisas que a gente tem que é difícil mesmo de entender mas eu espero que tenha ficado um pouco claro se não sabe o que você faz volta e assiste de novo aí volta assiste de novo não ficou clara daí eu teria que escrever porque quando eu escrevo eu consigo ser mais clara do que quando eu falo mas então é isso que pode ter acontecido ou então o seu corpítio reage a compostos minoritários ou então quando você utilizou é que proporcionou o efeito diferente ou então não estamos falando de lavandas que são iguais resumidamente são essas três possibilidades tá bom bom ufa hoje ficou bastante comprido gente é isso então deixe os comentários e as perguntas para o próximo episódio que será o de número 18 tá bom um beijinho e até